Foi o início da nossa revolução, foi a senha que deu origem aos nossos capitães de abril iniciarem a revolução, acabarem com o fascismo de Portugal e temos a democracia. Nós ouvimos que todos os ouvirem, que gostam de ouvir, que gostam de ouvir, que gostam de ouvir um pouco mais do que a revolução começou. E o livro é Grãdola Vila Morena. O povo é que mais ordena Dentro de ti, oh cidade Dentro de ti, oh cidade O povo é que mais ordena Terra da fraternidade Grândola, Vila Morena Em cada esquina um amigo Em cada rostigualdade Grândola, Vila Morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grândola, Vila Morena Em cada rostigualdade O povo é que mais ordena A sombra do marzineira Que já não sabia a idade Jurei-te por companheira A sombra do marzineira Que já não sabia a idade 25 de abril de setembro Dá-se muito a mais Então agora é a última música que a gente está a cantar A música que a gente está a cantando A música que a gente está a cantando A música que a gente está a cantando